A princípio, essa mulher estava bebendo junto com o marido em uma distribuidora no setor aeroviário e ela decidiu ir embora. Ele falou assim, não, eu vou daqui a pouco, a gente se encontra em casa e não tem problema não. Ok, ela foi pra casa, começou lá a fazer limpar alguma coisa, deitou e acabou caindo no sono. Logo em seguida o marido aparece e aí eu vou deixar o tenente Lopes contar pra gente o que aconteceu. Parece que ele teve um surto, só pode, né? A vítima estava num posto de gasolina com o olho roxo, vários hematomas na cabeça e ela relatou pra equipe que teria conseguido escapar do esposo que tinha chegado embriagado da distribuidora e começou a bater nela por motivo fútil. Então ela conseguiu correr, acionou a polícia militar, levou a equipe até na residência dela onde a gente deu voz de prisão pra o autor, né, que é o esposo dela. A princípio ele alegou que ela estaria no bar, na distribuidora com outra pessoa, mas na verdade estava com ele. Exatamente. Eles estavam bebendo mais cedo e aí tomando ali, quando de repente por volta das 4 da manhã ela tinha ido embora antes, como você relatou aí no início da fala, e aí ele foi depois. Assim que ele chegou em casa, ela já estava dormindo, disse que foi acordada com socos, pancada e aí ela questionou ele porque ele estava apanhando, ele relatou pra ela que ela estava bebendo no bar com a outra pessoa sendo que ela estava com ele no boteco. Este homem acabou sendo preso, ok? Violência doméstica. Só que a vítima também foi presa? Exatamente. Enquanto a equipe qualificava o autor da violência doméstica pra encaminhar pra DEAN pra fazer o flagrante, a gente estava qualificando ali a vítima e quando a gente observou os dados dela viu que tinha um mandado de prisão em aberto por o artigo 129, que é lesão corporal. A gente puxou esse raio e viu que aí no pretérito ela tinha esfaqueado uma colega também e aí eu acredito que não deve ter comparecido nas audiências e aí foi expedido contra ela um mandado de prisão. Então ambos foram conduzidos ele pra DEAN e ela depois pra central de flagrante possivelmente a CGF e ficaram à disposição da autoridade competente.